Terceiro jogo do Pato Futsal em casa na temporada de 2023. O time recebeu o Operário de Laranjeiras do Sul valendo pela quinta rodada do estadual. No começo de jogo, o Pato teve dificuldades. Foi o Operário que atacou mais. O Pato tentou nesta falta cobrada por Samurai, mas o goleiro Veloso defendeu. Depois tentativas com o Jé, mas sem muito perigo ao gol do Laranjeiras. Em outra falta, Caio Barros para Cabreúva, que acertou o travessão. Logo depois, Samurai arriscou e ela raspou a trave. Mas foi o Operário que largou na frente após lançamento de Veloso. Dario dominou no peito e encheu o pé. 1 a 0. Na volta do intervalo, o Pato pressionando. E o Operário tentando os contra-ataques. Bigode tentou essa por cobertura. Com bola rolando, a torcida tentou empurrar o time. E as chances começaram a aparecer. Faltava um detalhe para empatar o jogo. Nos minutos finais, o Pato veio com o goleiro linha. E o Operário tentando segurar a vantagem. Até esse lance, quando o Jé encontrou Caio Barros, que bateu forte e igualou a partida 1 a 1. Mas ficou nisso. Pato futsal 1, Operário 1. O Laranjeiras está em quinto na tabela e o Pato agora é o segundo no grupo com oito pontos. O jogo onde se torna, fica difícil porque você pega uma equipe que marca atrás. Apostando em fazer um gol. Enfim, a gente com a dificuldade muito grande de finalização de média, que é normal. Não é só a nossa equipe, vai ter qualquer equipe. Mas assim, eu vejo que foi o jogo de uma equipe só, né, o Maitrej? A gente respeita o trabalho deles, assim, da equipe adversária. Mas a nossa equipe propôs o jogo de começo ao fim. Só que precisa fazer gol. Não falta gol, se torna um jogo difícil. Mas eu acho que não faltou lucro, empenho, né? O tempo todo, a gente brigando o tempo todo. Do outro lado também, como eu falei, tem a equipe que vem há dois, três anos aí num bom campeonato. E é isso aí. A gente procura trabalhar para melhorar. Após o apito final, cobrança por parte da torcida pelo resultado. No ano, o Pato tem 16 jogos e quatro vitórias. Porém, na temporada oficial, são 11 jogos, 8 empates, 3 vitórias e nenhuma derrota. Alguns jogadores comentaram o momento de cobrança que passa o time. A gente vem jogando em poucos aí, né? Como todo mundo vem vendo aí, a minha minutagem está bem alta, né? Mas faz parte. A torcida só cobra de quem ele sabe o que pode, né? E eu posso. Então, mas eu estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo o que eu posso no momento, é isso, né? Mas é isso aí. Vamos continuar trabalhando e tentar melhorar sempre. Esse é o objetivo. Eu acho que todo mundo está impaciente, né? A gente tem lutado, o resultado não tem vindo. Mais dedicação não está faltando, né? Acho que faltam alguns detalhes, ajustes, né? Para a gente, principalmente, começar a sair na frente nos jogos. A gente tem feito bons jogos, só que não tem tempo para ficar na frente, para fazer um outro tipo de jogo. E com relação à torcida é isso. Eles vão cobrar, nós vamos brigar, vamos lutar. Mas o final de tudo é que a gente tem que se ajudar.